Esplanar pra elas, esplanar pra elas, esse é o Igor Duval, mais malado das favelas Não DJ Igor Duval, tá ligado? Não peita não, só rachada na tcheca das pirais Um sorriso lindo que tem um rabão, você rebolando encanta meu coração Vem da zona sul, atrás de ousadia, querendo sentar, gostosa essa menina Blogueira safada, ela mostra habilidade, com a polpa balançando e sarrando com vontade Menina safada, descendo devagarinho, com a polpa balançando e sarrando com jeitinho Cê tá vai novinha, vai rebolando pra mim Cê tá vai novinha, vai rebolar gostosinho Cê tá vai novinha, vai rebolando pra mim Cê tá vai novinha, vai rebolando pra mim É o VK do GC, dançando mais uma Do sorriso lindo que tem um rabão, você rebolando encanta meu coração Vem da zona sul, atrás de ousadia, querendo sentar, gostosa essa menina Blogueira safada, ela mostra habilidade, com a polpa balançando e sarrando com vontade Menina safada, descendo devagarinho, com a polpa balançando e sarrando com jeitinho Cê tá vai novinha, vai rebolando pra mim Cê tá vai novinha, vai rebolando pra mim Cê tá vai novinha, vai rebolando pra mim Senta vai novinha, vai te bolando pra mim É o VK do GC, dançando mais uma É o VK do GC, dançando mais uma